Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um dia de decisão, um dia muito importante para o Atlético. Um dia que pode colocar o Atlético, se eu não me engano, na quarta semifinal de Copa Sul-Americana da sua história. Primeiro foi lá em 2006, depois 2018, depois 2021. E agora, se Deus quiser, 2024, confronto dificílimo contra o Racing. E eu tenho uma teoria, que não necessariamente é uma teoria que vai se comprovar, mas eu tenho uma teoria que quando você pega um grande time nas quartas de final e passa desse grande time, você tem muitas chances de ser campeão. Você, eu acho que vira um dos favoritos para acabar sendo campeão da competição. Porque, por exemplo, se você for parar para pensar na última Liga dos Campeões, sabe por que o Real Madrid eliminou nas quartas de final? O Manchester City, no final das contas, bateu campeão. Dá para achar outros paralelos dessa minha teoria, inclusive nas campanhas de título do Atlético na Copa Sul-Americana. Confronto dificílimo contra o Bahia em 2018. O confronto decidido nos pênaltis. E o confronto contra a LDU também foi aquela remontada espetacular na Arena da Baixada, depois da gente perder o jogo da ida em Quito. Então, esse confronto contra o Racing acho que vai separar o homem dos meninos, né? Podemos dizer assim. E acho que o lado da chave do Atlético é um lado que teve dois grandes confrontos nessas quartas de final, tanto Fortaleza e Corinthians quanto o Atlético. E o Racing do outro lado. Libertar e Cruzeiro, Lanús e Independente e Medellín. Era um pouquinho mais tranquilo, né? Mas para esse jogo contra o Racing, o Atlético chega de treinador novo, o Atlético chega com uma esperança de mudança de perspectiva, chega com uma esperança de mudança de cenário, depois da saída do técnico Martim Varini, uma mudança também muito baseada no lado tático. Um Martim Varini que apostava no jogo de posição, um Martim Varini que apostava num jogo de muita posse, de muito controle de jogo. Agora a gente deve ter um Lúcio Gonzalez indo mais para um jogo de transição, de um ataque mais direto, de jogadas mais simplificadas, podemos dizer assim, com menos repertório ofensivo, mas com mais objetividade, com mais verticalidade, que para muitos seria realmente o passo que naturalmente o Atlético teria que dar. E para isso uma mudança tática muito importante deve acontecer, que é envolvendo os laterais do Atlético. Os laterais que com o Martim Varini tinham uma função tática bem diferente, por exemplo, o Eric virava um volante, o Esquivel fazia um papel de terceiro zagueiro, agora esquece isso. A gente vai ter um lateral, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo, no lateral brasileiro, no conceito lateral brasileiro, que é aquele lateral de muito, muito, muito apoio, muita, muita, muita chegada à frente, muita, muita, muita presença ofensiva. Então, tanto o Léo Godói na lateral direita, que volta ao time titular, depois de bastante tempo frequentando o Banco de Reservas, quanto o Lucas Esquivel, e eles vão ter um papel quase que de pontos. E a gente vai falar sobre essa mudança. Lembrando a vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e você pode ir lá apostar na vitória do Atlético, na classificação do Atlético, ou até mesmo, por exemplo, ah, o Atlético vai marcar um gol no primeiro tempo, você pode ir lá na KTO. Ah, o Atlético não vai marcar gol. Você pode ir lá na KTO também. Vamos começar falando sobre o Godói, cara, que eu acho que é o que está gerando mais curiosidade no torcedor do Atlético, porque é um jogador que se apostou muito no começo da temporada, se comemorou muito a contratação do Léo Godói no final das contas, e a gente ainda não sentiu o real impacto do Léo Godói. E muita gente está me perguntando, putz, Thiago, o porquê acreditar que nesse momento vai ser diferente o desempenho do Léo Godói no Atlético? Eu acho que o Lúcio, antes de ele realmente botar o Godói como jogador de muita presença ofensiva, como jogador de muita chegada na frente, ele vai entregar ao Léo Godói o habitat natural do Léo Godói. Basicamente isso. O modelo de jogo que realmente mais favorece o Léo Godói, o comportamento que mais favorece o Léo Godói. O Léo Godói sempre foi esse lateral de muito apoio, sempre foi esse lateral de muita presença ofensiva, sempre foi esse lateral de chegar no fundo a todo momento. nem Cuca, nem Osório, nem Variane permitiram que o Godói fosse esse lateral. Então, a partir do momento que você tem o jogador na posição que ele se sente mais confortável, no mecanismo que ele se sente mais confortável, a expectativa é que ele renda mais. Porque o Godói não foi contratado por ser um bom construtor, ou por ser um bom lateral defensivamente, ou por jogar por dentro. O Godói sempre foi esse cara do corredor. O Godói sempre foi esse cara de muito apoio pelo lado. E acho que, óbvio, que vai ter que não se entender ali como o Thomas Cuide, mas eu acho que pode dar muito certo. Você ter essa alternativa de ataque ao espaço, ataque às costas adversárias. Um jogador que vai estar sempre progredindo para um jogo vertical, é natural que você precise de laterais com essa agressividade. É natural que você precise de laterais que te ofereçam esse ataque ao espaço, como, por exemplo, foi o Renan Lodi, naquele time de 2019, 2018. Então, acho que o Léo Godói tende a se sentir muito mais confortável. E o Esquivel, vou ser bem sincero com vocês, que a minha expectativa é que vai ser um dos grandes rodóis do lute, assim. Porque o Esquivel já aparece tudo. O Esquivel, defensivamente, é um lateral que dá para dizer que é seguro. O Esquivel, ofensivamente, vem fazendo uma temporada espetacular em relação às assistências, às chances criadas. É um lateral que também pode fazer parte desse processo de construção. em alguns momentos que o Atlético quiser ficar um pouco mais com a bola, porque é natural que o Atlético queira ficar um pouco mais com a bola. Então, o Esquivel vai ter muita mais presença ofensiva. E acho que o entendimento dele com o Canob é até mais fácil do entendimento do Godói Coelho para continuar sendo um jogador desequilibrante para o Atlético, como já vem sendo a temporada do Lucas Esquivel. É uma dessas temporadas do elenco do Atlético que talvez a gente não consiga reconhecer pelo nível que o time vem apresentando, mas individualmente. Muito bem. E assim, se você pegar o retrospecto nas copas do Lucas Esquivel, é um retrospecto muito positivo. Assistência contra o Vasco, duas assistências contra o Belgrano, assistência e até assistência contra o Ipiranga, né? Mas, de qualquer maneira, participa do gol. Então, é um Lucas Esquivel que ele vem tendo essa presença ofensiva, não apenas a presença, né? Mas uma presença com eficiência, com participações em gol, ajudando a construir os resultados. Isso é o que eu sempre falei para vocês. Para mim, o Lucas Esquivel é um camisa 10 pelo lado direito. E eu gosto muito da aproximação de Esquivel e K9. Porque eu acho que, em alguns momentos, pode ser o K9 botando o Esquivel para progredir, botando o Esquivel em profundidade para fazer essa ultrapassagem. E acho que, em outros momentos, pode ser o Esquivel botando o K9. Então, eu vejo um encaixe muito legal dos dois trocando ali, como a gente já tem vários exemplos de jogadas que os dois funcionaram muito bem. Então, tanto o Lucas Esquivel quanto o Léo Godoy, eles têm um papel agora de potencializar a fase ofensiva do Atlético. Vai ser possível? Não vai ser possível? Eu acredito que sim, porque eu vejo a característica bem ofensiva nos dois, a capacidade de gerar situações nos dois. Então, estou muito curioso para ver como vai ser esse Atlético do Lúcio. Acho que o meio campo vai ter muita importância para conectar esses laterais. Eu acho que, naturalmente, os volantes vão segurar um pouquinho, até para pensar, fazer a cobertura, tanto o Gabriel fazendo a cobertura do Esquivel pelo lado esquerdo, quanto o Eric fazendo a cobertura do Léo Godoy pelo lado direito. O grande ponto é o entendimento com os pontas. Quem vai ficar por dentro? Quem vai ficar por fora? Se os dois vão ficar por fora, às vezes acontece também. Mas uma mudança muito clara dentro da estrutura de jogo que o Martins Barini tinha, uma mudança muito clara dentro do entendimento do posicionamento dos laterais, pode ser uma mudança tática eficiente, não descarto. Em alguns momentos, eu já pensei no time do Varini ter esse lateral com mais presença ofensiva, principalmente o Esquivel, né, cara? Se você pega os números da temporada do Esquivel, a quantidade de chances criadas, a quantidade de assistências dadas, você naturalmente entende que esse cara precisa ter mais liberdade, ainda mais por toda a capacidade criativa que ele tem, toda a capacidade de cruzamento, um jogador com muita capacidade de associação. Então, volto a dizer, pra mim é uma das grandes apostas que o Lúcio vai querer usar o Esquivel até que você chega. Se você for levar em consideração o Escalone, já gostou muito do Esquivel quando ele treinou com a seleção argentina sub-23, o mais querendo. Então, o Esquivel tem esse poder de conquistar os técnicos, porque é muito bom jogador, é muito diferente. Gente, rapaziada, tamo junto. É nóis. Um forte abraço até daqui a pouco na live do jogo. Espero vocês pra nossa resenha.